Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Chamei no cruzeiro, chamei, chamei, tranca a rua das almas Na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas Chamei no cruzeiro, chamei, chamei, tranca a rua das almas Na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas Chamei no cruzeiro, chamei, chamei, tranca a rua das almas Na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas Chamei no cruzeiro, chamei, chamei, tranca a rua das almas Na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas Chamei no cruzeiro, chamei, chamei, tranca a rua das almas Na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas Chamei no cruzeiro, chamei, tranca a rua das almas Na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas Chamei no cruzeiro, chamei, tranca a rua das almas Na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas Chamei no cruzeiro, chamei, tranca a rua das almas Na encruzilhada, tranca a rua é rei, no cemitério, tranca a rua é das almas Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar